E ninguém sabe o porquê, é porque ninguém sabe o porquê, porque sempre que começa o vídeo tá no pause. Puta merda, é porque a gente tem que trocar o botão, o botão que coisa né cara, qual que é o despause, eu não desbloqueei essa skill. Caramba! Sonny Kourissu, lá vem com todo o gás, Sonny Kourissu. Faz um cara aí pra te dar. É o raio azul, Sonny Kourissu. Sabe quem acha que a gente tem que ganhar? Que vale em Floss, Floss, Sonny. Vê esse... Se ele fosse em Flori, naia, naia, naia. A gente tem que derrotar a Mai. A Mai? A Mai? A gente tem que derrotar. Abril, Mai, Junho. Mai que piadista você hein? Opa, vamos fazer stand up. Já tô vendendo ingresso. A Mai tá com cara de estar no parque, porque ela é gente que vai pra arte. Isso é um bagulho que não tem nada, só tem isso aí e os cara aí. Só tem o... o Lesudo ali. Ah. Aí eu sou muito... Você não é aqueles cara que usa arma, não é? Não, ele no... o que passou no BR não tem. Então sabe aí. Que esse cabeçudo aqui, parece uma galáxia. Duelo? Então... Você é um duelista também. Eu aceito o seu desafio. Uma condição. Me traga a informação útil. Então eu duelo. Eu tô procurando por um duelista... Chamada Yugi. Ixi... Você conhece... Sabe onde ele tá? Essa é a ideia que tá. O quê? Toy Shop. Eu acho que tu fez merda, cara. Não era pra te contar. Ele tava lá? Eu nem sei. Eu acho que agora eles vão sequestrar o vovô. Siiii... Acusou. Acusou o vovô. Não acredito que eu fiz isso. Eu sou o X9. Caraca, que mão ruim. Que mão ruim. Não, tu vai ter que dar esqueleto e comprar uma carta. Não vai nem poder matar a Liru Kimera. Oi? Não, dá pra... Não, não vai matar a Liru Kimera. É adorar a carta, né? Não, mas se ele usar aquela porcaria pra tributo... Pô, eu comprei uma carta. E aquela Liru Kimera, sabe o que vai acontecer com ela? Ela mata o... Meu zeme guerreiro. Meu zeme guerreiro. Eu tenho que matar ela. Não vou comprar a carta não. Eu compraria a carta. Pra que eu descarte? O que eu faço com isso? Não, isso aí tu seta. Só seta? É, seta. Seto o caiba? Seto o caiba. Opa. Seta essa porra aí. E a darulinha aí, ó. Eu não vou nem piscar. Eu vou atacar. Quero que o mundo se acabe em ataque. Aí, ó. Olha o que que ia acontecer. Ah, então baixa esse M Guerreiro. Ia dar muita destesas na minha vida. Esse M Guerreiro é indefesa, né? Todos nós sabemos. Esse aqui é indefesa. Eu já ia fazer igual no M Guerreiro. Eu ganhei de aberta R. Eu fiz isso várias vezes. E não deu nenhum dado? Não, ele viu o campo do cara. E quantas cartas na mão o cara tem. Tu viu que eu fiz isso várias vezes? Era outra. Era outra que merda. Era outra que merda. O que é isso? O deck do cara é todo de vento. Tem nada a ver, pô. Ah, ele matou o M Guerreiro. Matou o M Guerreiro. Jesus Christ. Eu peguei o meu... Agora bate. Ah, vai dar o Thunderdrago? Acho que dá o Thunderdrago. Certa Trap, Thunderdrago. A single tribute is required. Is required. Eu vou baixar essa Trap, o Cardo. Se der ruim ele bater no teu Thunderdrago, pelo menos... Pelo menos vou segurar um turno. Aí eu tributo outro e troco o atributo pra ele não morrer. Pois não, ele é Light. Eu não sei qual que mata Light. Não, não. Sei que vento mata terra. É a vez do tarado. Raio mata água. Podemos agora. A pior maneira. Raio mata água. Raio mata água. A água deve matar tudo. Caraca, eu tenho duas cartas na mão. Eu não quis dar mais um? Acho que ela é. E eu não compro um monstro. Não compro um monstro. Dark. Ritonama Soul. Ele é Find. Quem é esse? Find Machina. Find Machina. Find Machina. Aí, ó. Phantom Hooglass. Nada a ver Phantom Hooglass. De novo. Fact. É Fact. É... Phantom Hooglass of Light. Caralho, o Thunderdrago. O Thunderdrago. Ah, é que ele matava. É melhor. Agora, pronto. Agora eu sou o rei aqui do negócio do joguinho. E meu Deus. Caiu no negócio. É isso. Weather Control. Ele ia matar meu Dark com Light. O que é aquele ali? É Light. Light. Ele ia matar o Find com Light. Não. Ele ia matar o Find com Fada. Com Light. Não, é isso mesmo. Find com Light. Não é o atributo. Não, cara. Aqui. Não é o último. É o atributo. É o atributo. Find é o atributo. É. Não. Clica na... Vem em detalhes da cá. Aperta X. Detalhes aí. Bola. Ali. Summon. Tá vendo? Find. Tem Type Summon. Esse Summon é o que interfere. Entendi. Entendeu? É como se fosse o atributo do bicho. É, mas no Dplay 1 você Summon... Tinha os planetas. Summon era o planeta. Exatamente. Quando tu Summonava o bicho, ele perguntava o que tu queria que ele fosse. Era no Summon. Mas eu não ganhei, né? Que aí não tem muita... Eu não tinha nem... Coisada nem que eu tinha ganhado já o cara. E aí, barrobo. Estranho. Eu vou derrotar o Yogi e estabelecer meu nome aqui. Eu tenho que me apensar pra derrotar. Eu acho. O que você quer dizer? My Valentine... É. Diz que isso que é a... Best Female Dualist. By The Build. You Hurry. You May... abel. É ela que vem com o que eu tô procurando. É isso aí. Challenge her. Toy Shop É a loja do vovô, não é? É a loja do vovô Não, tá perto do building Tem que achar esse tal de building Não, aí não é Aí é tipo aquele relógio de desenho de criança Esse cara só deve ter como jogar com ele Quando tiver todos os pedaços de cá Vê se não é no card shop lá Eu acho que não é no card shop Não, no card shop não, cara É... Você deu o... Vê no... É, vai pedir pra tu ver primeiro no outro bagulho Building, building É um prédio, será que não é aquele que tem os dragões brancos na porta? Não, é mais pra esquerda aqui Descer Descer de novo Não, não é Vê se não é aquele triaculado que a gente não sabe que tinha nada Que não tinha nada De arte? É Building Não tem nada 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 Aí é a loja do vovô Aí o cara aí Ó o cara aqui, vai Dá um egaço no Yugi esse cara aí Não tem nada no Yugi Minha casa aqui em cima É pra cá, né? Não Vê se é no art Aí ganha desse Será que esses malucos não são ganháveis, não? Não, não, não Esse aí deve ter que ir depois que tu completa Ah, procura aí Nossa, eu quero duelar com outras pessoas O cara me deu um coice Um coice aqui, de graça Deve ser no parque É um lugar no ataque Procurando aí Vê se tem mais um bonequinho parado Sobe, sobe aí Não dá nada não O lugar que tu achou aquele careca? Foi aí, né? Careca aí embaixo Não, careca não, o cabeludo Ô Jesus, é Na hora aparece um cara na minha frente Tinha uma menina parada Vê se tu consegue lá em cima Essa menina aí, fala com ela Ela me deu uma carta e foi embora Um rap e meio Ela me perguntou se ela era uma boa duelista Eu falei que não Ela parou de jogar E ela me deu um rap e meio Fudeu Caraca, eu sou muito machosta Não quero mais jogar esse joguinho Será que tu ganharia uma carta melhor Se tu falasse que ela era boa? Tá mesmo Tá, vai lá Tem que achar essa mulher, cara Cade Shop Ih Não, vai mais uma hora aí, mais ou menos Escolha cartinha? Deixa eu comprar E dragão branco Regaço Regaço Dá pra usar Dá pra usar? Não, dá pra usar ele no deck Porque pode tirar aquele War of One Other Planet Putz, é verdade Dois tributos, né? É Esse aí não tem 200 e porra Aí, apareceu uma armória de zombie Vê se não apareceu os outros zumbis também Cadê a armória de zombie? Sobe Do lado do palhaço É esse um dos bichos que aumenta? É Esse é o armário de zombie Tem algum dele? Tem dois A gente tem dois Comprar outro Comprar mais um Zank Então é um dragão branco no deck, cara Vê o que a Mammoth faz, velho A Mammoth tem efeito A Mammoth que é do cemitério? É Olha o Kukurova Apareceu, ó É Embaixo do rei caveira ali Vê o que ela faz Não dá pra ver Não, clica com bola Detalhe Ele pode diminuir cada monstro No campo do oponente Como ataque da galeria É Muito ruim, não Mas não compraria, não Vê se tem mais Douron Caraca, Douron Meu Deus, né Ih, o bicho que engavida sobe Ele faz fusão, hein Esse aqui faz fusão Não, ele pega monstros no campo e joga no No pântano No pântano Vai pôr o embragão branco no deck Não Quanto que mexe no deck No próximo episódio vamos achar mais No próximo episódio, então Poxa, vamos tentar achar agora Pelo menos pra já ficar Engatilhado Um minutinho Dá tempo, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Vamos lá Na última vez o vídeo ficou quase meia hora Puts, nem foi Aí não é Foi uns 10 Fala de novo com esse cara aí Esse cara é cabeludo Não, o cabeludo dele aqui Puts, não é esse que eu quero Vem aqui Fala com ele Não, não é pô Eu duenei com o Yugi Mas não venci Tá perto do build Sei lá E venci Graçasamente Ele baixou o Mago Negro Ele sempre faz Foi inspirador de verdade Putz, eu não quero entrar na loja do vovô Se ele vendesse cartinho Eu ia morar ali Mas Tinha um cara parado ali Lá em cima Vê se ela tá Caralho Caralho Nada pra acabar Vou apoiar o Não, apoiar A postada na branca Nossa, olha o stand Então, mano E no próximo episódio No próximo episódio Ganhar desse otário Do otário cabeludo Pra pegar mais Pegar mais Isso aí